Em Mato Grosso do Sul, 25% das cidades atingiram 100% de imunização em primeira dose no público até 18 anos. Para que possam abrir vacinação para adolescentes sem comorbidades, é preciso que os municípios cheguem a 60% de aplicação da segunda dose. Somente após esse índice, a Secretaria Estadual deve liberar a vacina para crianças e adolescentes. A capital abriu três pontos de imunização para vacinar o público com 20 anos ou mais. Quem tomou a primeira dose de AstraZeneca até o dia 30 de maio e da Pfizer até o dia 10 de junho também pôde se vacinar. A família inteira já tinha pego e eu estava meio receosa, mas deu certo. Está todo mundo feliz, agora está todo mundo vacinado. Os últimos lotes de vacina que chegaram ao estado foram divididos entre a capital e outros 53 municípios. 25 cidades não receberam porque já vacinaram 100% da população com mais de 18 anos. Entre elas estão as 13 cidades da fronteira que participam do estudo com a vacina de dose única da Janssen. Com 81% da população vacinada com a primeira dose e quase 35% vacinada com as duas doses, Mato Grosso do Sul já começa a traçar estratégias para abrir a vacinação para adolescentes sem comorbidades. Segundo o secretário-geral do Rezende, os municípios deverão atingir metas de aplicação das chamadas D1 e D2 para iniciar a imunização dos menores de idade. Vamos construir junto com os secretários municipais de saúde, através da sua entidade, o COCEMES, que é o Conselho de Secretários Municipais de Saúde, uma proposta que seja consensual. Acredito que a gente pode avançar para, nas próximas remessas de vacina, os municípios que atingirem 90% da população tomando a primeira dose e 60% da população tomando a segunda dose, que possam iniciar a vacina nos abatos de 18 anos, desde que o faça escalonado. Obrigado. Obrigado.